Organizado pelo capítulo Lealdade e Justiça e realizado pelo Grande Conselho Estadual da Ordem Demolay no Pará, a cerimônia de abertura do 16º Congresso Estadual da Ordem Demolay contou com a presença de mais de 300 jovens de Parauapebas e outros municípios do Estado. Na ocasião, vários assuntos foram discutidos. E a gente vem tratar cada ano, uma vez por ano nos congressos, sobre a votação dos mestres conselheiros estaduais, que são os representantes juvenis da classe deles, prestação de contas do Grande Conselho, porque o nosso dever é trabalhar administrativamente, gerir eles de maneira administrativa, e também fazer palestras intuitivas, tanto que esse ano o nosso foco é a importância da juventude na política. Na solenidade, estiveram presentes várias autoridades da Ordem Demolay e da Ordem Maçônica, dentre eles o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Pará. O lema da campanha é o voto consciente, exatamente para ver se a gente consegue incutir uma nova consciência, uma nova maneira de ver a política. E na minha gestão da Grande Loja Maçônica do Pará, você já deve ter ouvido que na maçonaria é proibido discutir política e religião. Quem fala isso, realmente não entende o que é a maçonaria, porque a maçonaria, a história da maçonaria, sempre está ligada aos grandes eventos mundiais. Membro da Loja Maçônica de Parauapebas, o vereador Zacarias afirma ser um grande momento para o município. Bom, para nós, para Parauapebas como tudo, acho que é um motivo de orgulho. E eu falei agora há pouco na tribuna que para nós é um marco na história, porque assim, a gente vai ter um Parauapebas de antes e um Parauapeba depois desse momento. Até porque a gente traz aí um incentivo a um trabalho da maçonaria com os seus jovens, através do capítulo Demolay, que é justamente de gerar oportunidade de resgate, de instruir. E isso para a gente é um motivo muito feliz. Com o objetivo de formar cidadãos melhores, através de trabalhos sociais com jovens de 12 a 21 anos, a Ordem Demolay é uma entidade sem fins lucrativos e possui atualmente cerca de 71 mil membros. Desses 71 mil, 3 mil são do estado do Pará. Matheus reside em Parauapebas e é membro da Ordem Demolay há um ano e meio. De acordo com ele, fazer parte da entidade traz grandes benefícios, tanto para o jovem, quanto para a sociedade em geral. Ela tem vários fatores positivos, principalmente no núcleo social. Aumento do espírito de liderança, união, fraternidade, companheirismo. São todos os fatores das virtudes nas quais nós seguimos, com benefício da sociedade. A programação do congresso conta com várias atividades, que serão realizadas durante dois dias. A gente vai ter diversos tipos de atividades. Bate-papos com personalidade da política, da sociedade, nesse ano de eleições. A gente está muito com esse tema de consciência política dos nossos jovens. A gente se compromete a isso, para que cada um tome as suas próprias opiniões, mas com consciência. Então a gente está muito voltado para isso hoje. A gente está muito voltado para isso hoje.